Passo a passo, ia Jesus subindo o calvário, levando a cruz às costas. Caminhava com dificuldade, esgotado pelos açoites e sofrimentos infligidos durante a noite. Numa curva do caminho, uma mulher, desfigurada pela dor, correu os olhos pelo grupo alucinado. Deu com Jesus, e um gemido escapou de seus lados, enquanto saía seu encontro. Meu filho, minha mãe, respondeu Jesus com uma voz que já era um estertor. Vendo que Jesus não aguentava mais o peso da cruz, o centurião mandou parar a marcha. Chamou Simão e se limneu para ajudar a carregar a cruz. Depressa! Gritaram os judeus. Continuaram a subir. De repente, outra mulher cortou a multidão. Fechando os ouvidos aos palavrões da soldadesca, aproximou-se de Jesus e enxugou-lhe a paz com uma toalha filhíssima de linho. E, ó, vede, gritou ela, enquanto suspendia a toalha, onde o suor e o sangue haviam deixado a estampa do rosto de Jesus. Os judeus gritavam pacientes. Adiante! Adiante! Adiante, Dimas, o bom ladrão, seguia também com sua cruz às costas. Ia mudo de espanto e de dor, sabendo que estavam matando o conjuro. Enquanto isso, o mau ladrão atrás praguejava. Chegaram ao alto do calvário. Os soldados apressaram-se na crucificação. Despiram Jesus e o fizeram deitar sobre a cruz. Enormes cravos, batidos com violência, martelo dos brutos, deixaram suas mãos e seus pés bem presos ao lenho. Ao mesmo tempo, foram crucificados o bom e o mau ladrão. Os soluços de Maria se misturavam com os risos e os rumores das vozes. As cruzes foram levantadas e fincadas no chão. O mau ladrão continuava a praguejar. Enquanto Dimas, olhando para Jesus, lhe dizia Senhor, quando estiver no seu reino, lembre-se de mim. Dimas, na verdade te digo, que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso, respondeu-lhe Jesus. Aos poucos, a multidão foi abandonando o calvário, onde ficaram Maria e algumas mulheres, João e algumas outras pessoas. A voz de Jesus se ergueu numa súplica. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O sol brilhava no alto, iluminando a velha Jerusalém em seus arredores. Entretanto, densas trevas, volviam o coração dos homens. Jesus, contemplando a mãe, que ia ficar desamparada e só, disse-lhe, olhando para João, o discípulo amado. Mãe, eis aqui o teu filho. Depois disse, olhando para João, João, eis aí tua mãe. Aos poucos, ia caindo a tarde, e o silêncio aumentava. Ouvia-se o ruído das gotas de sangue que pingavam no chão, seco e árido. A fisionomia de Jesus já apresentava um favor de cera. Tenho sede, disse ele. Os soldados ergueram até seus lábios uma esponja ensopada em vinagre. O silêncio ia tornando apavorante no alto e nos arredores do calvário. De repente, Jesus bradou em tão alta voz algumas palavras que fizeram estremecer as pessoas presentes. Logo depois, deixou cair a cabeça e exclamou. Tudo consumado. Olharam-no. Estava morto. Nessa hora, as montanhas tremeram e racharam com o estrépido, deixando rolar pelos abismos grandes blocos de pedra com o estrondo que retumbava além. Os sepulcros se abriram e, de repente, densas trevas envolveram a terra. Entretanto, naquela hora, uma estranha luz começou a iluminar o coração dos homens. O que é a caixão da Marshal da Marshal da Marshal se ab A CIDADE NO BRASIL